A entrevista com o treinador Galo, após a derrota do Botafogo para a Inter de Limeira por 2x0, um jogo treino, o primeiro do Botafogo. Galo, gostaria que você falasse, analisasse um pouco, o Botafogo só tem 15 dias de treinamento, a Inter de Limeira é o quarto, quinto jogo treino dela, quarto ou quinto jogo treino dela, um mês de trabalho. Como que você avalia esse rendimento do Botafogo no jogo contra a Inter? Eu acho que é justamente isso, você avaliar o que aconteceu, existe uma desproporcionalidade agora nesse momento, porque eles estão trabalhando há 45 dias já, já é o quarto amistoso que eles estão fazendo, então a equipe está à frente da gente, nós estamos aí há 15 dias basicamente, com alguns problemas que são naturais dessa montagem, jogadores que não vão poder jogar esse primeiro jogo, mas que estão num bom momento físico e não puderam nem participar desse jogo, e nós temos mais alguns jogadores, pelo menos 7 jogadores aí que a gente considera que são jogadores importantes para a sequência do campeonato, mas nesse momento não estão atuando. Alguns pela questão da data FIFA do dia 1º, e outros pela qualificação... pegamos um grupo bastante heterogêneo, pegamos, trouxemos, quando você faz uma reformulação grande como foi feita, e você tem jogadores que acabaram a Série B, outros jogadores que pararam em dezembro, outros jogadores que estão mais tempo parados, outros que vinham, que precisavam ter um respiro um pouco maior, então um grupo muito heterogêneo nesse quesito, atrapalha um pouquinho essa montagem, mas nada diferente do que a gente já passou algumas vezes. Então é evidente que eu levo como bom, porque você é um complemento da semana do aspecto físico e técnico que a gente fez, é evidente que a gente quer ganhar, todo jogo a gente quer ganhar, vestiu essa camisa aqui, tem que ganhar, mas eu entendo que para esse momento da pré-temporada é o que a gente tinha que fazer, até porque nós temos um jogo daqui a uma semana, oito dias, e com alguns problemas como eu citei, eu acredito que nós vamos tentar nessa semana fazer uma semana bastante técnica, específica para o jogo, e aí sim, depois do jogo de São Paulo, a gente ter uma condição melhor. Galo, exatamente isso que eu ia perguntar, como será essa última semana de trabalho? Os jogadores vão se apresentar na segunda-feira, treino direto até sábado, e no domingo, dia 28, a estreia contra São Paulo. Como será essa semana de trabalho? Será a última? Como isso vai implantar na semana e o que você vai tentar modificar nesta semana? Na verdade, nós acabamos uma preparação hoje, num aspecto físico e técnico, a primeira semana foi toda física, a segunda semana entramos com o aspecto técnico, as situações que a gente quer que o time faça, e é claro que você não tem uma resposta tão rápida com cinco, seis trabalhos durante uma semana, mas efetivamente essa semana ela será exclusiva para o jogo de São Paulo. Então serão treinos técnicos e táticos visando o jogo de domingo já. Galo, como você falou na primeira pergunta, na primeira resposta, você tem sete jogadores hoje, você não utilizou, você sempre contratado. Sim. Na segunda etapa do jogo contra a Inter, que é a primeira que se jogou treino, você utilizou muitos meninos da base, que foram praticamente um equipe sub-23, tirando o Caio, o Judivan, foi para o Caio e o Judivan, foi uma equipe sub-23. O que você gostou desses meninos? Você avançou o Pedro Tortello hoje, você avançou o Caju também, o que você falou para o Marlon também? O que você pode falar desses meninos que entraram no segundo tempo? Então, até para a gente conhecer um pouquinho mais, são dois aspectos. O primeiro é que a equipe ainda que começou não suportaria jogar 90 minutos, né? Tivemos um problema com o Índio já, que a gente não esperava que acontecesse, mas isso é pré-temporada. Jogo de alto rendimento, você está ali no fio da navalha, de estar muito bem e de ter algum problema físico. E também conhecer um pouquinho mais os jovens, né? Eu gosto muito de trabalhar com jovens, eu acho que o Botafogo sempre foi um clube que lançou. E para ver também como é que eles estão, o momento deles, até porque eles vinham participando aí, alguns deles da equipe profissional e outros nós trouxemos quatro atletas da base aí, que já tinham um pequeno conhecimento da qualidade técnica e ver como é que o desempenho deles físico e técnico num jogo contra uma equipe profissional.